Novembro Black, Guarapari. Aqui é um mês inteiro de descontos arrasadores. A promoção mais esperada do ano já começou. São produtos com descontos de até 50%. É isso mesmo, descontos de até 50%. Nunca foi tão fácil construir ou reformar. São condições imperdíveis da fundação ao acabamento. Novembro Black, Guarapari. A casa é sua. Pode entrar. Lojas na Jacarandá e André Maggi. Uau! Uau!